Sexo é muito bom! Mas você já ouviu falar da LC-FHC? Uma boa tarde a todos os nossos telespectadores do nosso canal Epaminondas Channel. Eu costumo dizer que o bom do Brasil é o brasileiro. Realmente é o brasileiro. Pessoas estão acreditando que um site chamado LSD está dando cerca de R$4.000 para pessoas se cadastrarem neste site e fornecer dados pessoais. Ok? Acreditam também que existe uma moeda virtual chinesa lançada pelo governo chinês. Tinha um lançamento que era para ser feito em março, foi adiado. Tinha um lançamento que era para ser feito em julho, foi adiado. Agora adiaram para setembro. Eles acreditam que essa moeda virtual irá desbancar o Bitcoin. O Bitcoin atualmente está valendo em torno de R$8.000, R$8.500, variando entre R$8.000 e R$9.000. Isso, a quantidade absurda que eles estão oferecendo nessa moeda aqui, LCFHC, se conseguir desbancar o Bitcoin, vai tornar o planeta inteiro milionário. Olha que coisa linda! Pessoas aqui conseguem acreditar num negócio desse. É impressionante! Impressionante! Pessoal, eu não estou aqui para estragar os sonhos de vocês. Eu estou aqui para indicar o caminho certo a ser tomado. Eu estou de saco cheio da hipocrisia do brasileiro. E principalmente da política desse país, que já está virando um lixo. Como pode um ser humano acreditar em conto de fadas? Mas, mediante a muitos comentários imbecis que eu recebi no meu canal, eu resolvi acabar de uma vez por todas com essa palhaçada. Primeiramente, nós temos aqui um site chamado LCFHC. Isso é um golpe! Você irá copiar o endereço LCFHC. Você irá acessar o site wisehostings.com para saber o IP de onde está o servidor desse site. Vai clicar em Search. E vai aparecer aqui para vocês o IP desse site. Está vendo aqui? Isso aqui é o IP de onde está hospedado esse site. Vamos ver aonde está hospedado? Vamos copiar o IP e vamos ver. Vamos pesquisar a localidade de onde está hospedado esse site. Vamos clicar aqui. Olha só que bonito! Ainda está em tempo de vocês apagarem os seus comentários. Depois disso, nós vamos pegar novamente aqui o domínio LCFHC e vamos nesse site, um site muito simples aqui de registro de domínios. Vamos colocar o domínio aqui? Vamos ver de quem é essa merda? Aqui está dizendo que ele não está disponível para registro. Foi registrado também .com.br, .net, .org. Vamos ver de quem é o .com? De quem é? Você vem aqui em Opções e clica em De Quem É. Deve ser de algum chinês, trilionário, quadrilionário. Deve ser uma quadrilha mesmo. Vamos ver. Olha só. Ai, chega a me dar uma dor aqui no meu peito. Vamos ver então. O nome da pessoa que registrou é privado, ok? Não tem como saber. Mas nós sabemos que ele foi registrado em Arizona. Está parecendo que foi registrado em uma zona mesmo. Olha aqui a cidade, Scott Dale. Vamos ver onde é que fica Scott Dale. Olha que bonito. Scott Dale fica lá no Arizona. Que bonito, hein? Tem até a Wikipédia falando sobre Scott Dale, se você é burro o suficiente para não entender onde fica. Scott Dale fica no Arizona. Aqui você tem o código postal de quem registrou. Aqui você tem o telefone de quem registrou. Tem o fax. O que mais vocês querem? Isso aqui é americano, meus amigos. Não é chinês nem aqui e nem na China. Deixem de ser bestas e burros. E venham aprender sobre criptomoedas de verdade aqui no Epaminodas Channel.